Lá em janeiro do ano passado, a gente fez um artigo para o Conecta falando sobre cinco projetos de leis que falavam sobre entregadores de aplicativos. Isso porque, diferente do transporte por aplicativo, que já conta com um conjunto de leis específicas para a categoria, os entregadores que trabalham utilizando plataformas digitais ainda não têm uma regulamentação específica para seguir. E essa é uma situação que vai tomando cada vez mais notoriedade, já que o número de profissionais da área de entregas só cresce. Em 2021, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada noticiou um aumento de quase 1.000% no número de trabalhadores que entregavam mercadorias por aplicativos, se comparado a 2016. O estudo indicou que haviam 278 mil entregadores em atividade no país. Mas em maio desse ano, a Agência Brasil de Comunicação informou que só de motociclistas e entregadores já haviam 322 mil em atividade, sem contar os outros 55 mil trabalhadores que usam outro meio de transporte para entregar produtos. É por isso que iniciativas como o PL 1615 de 2022, que nós vamos falar hoje, são impactantes no mercado de entregas. Para começar, o projeto de lei é iniciativa do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. O item foi proposto em 13 de junho desse ano e no momento se encontra sob análise do Senado. Segundo a emenda do projeto de lei, o foco é regularizar o serviço de entregas de mercadorias e transporte individual ou compartilhado privado feito por aplicativos. A Agência Senado, o portal de notícias oficiais da casa, disse o seguinte As regras e medidas têm o objetivo de profissionalizar o trabalho, gerar mais segurança econômica e social aos trabalhadores e exigir uma gestão mais transparente. E bom, não é de hoje que os entregadores reivindicam melhores condições de trabalho. Durante o período da pandemia, por exemplo, quando os serviços e profissionais de entrega se tornaram indispensáveis para a população, chamaram a atenção do público as grandes mobilizações e greves que a categoria fez em oposição ao regime exploratório que as grandes empresas praticaram. As donas dos principais aplicativos, como iFood, Uber Eats e Rappi, são acusadas de manter o trabalhador refém através dos algoritmos, que muitas vezes punem ou limitam o trabalho do entregador por motivos simples. E para combater essas e outras questões, o projeto de lei conta com cinco pontos principais que eu vou apresentar para você. Começando por um ponto que é o pesadelo de muita gente, a contribuição para a Previdência. Sendo mais exato, a contribuição como microempreendedor individual, o MEI, já que é a principal forma de recolhimento dos profissionais autônomos. A proposta do projeto é que se recolhida uma porcentagem de 3% sobre os valores recebidos para assegurar os benefícios sociais aos entregadores. Mas fica tranquilo que esses 3% não vão sair diretamente do bolso do entregador. A ideia é que esses valores sejam recolhidos da taxa que os aplicativos cobram dos profissionais. Os trabalhadores também terão o registro simplificado no INSS com o número próprio, contabilizando os recolhimentos de contribuição e podendo servir como comprovação de renda. O segundo ponto é a taxa limite. E já que eu falei da taxa que os aplicativos cobram dos entregadores, eu vou falar agora de uma outra proposta do projeto. O PL quer tornar regra que os aplicativos não possam cobrar mais que 25% de taxa sobre o entregador. Então, por exemplo, caso você faça uma entrega que vai te pagar 20, o aplicativo só poderia te cobrar no máximo 5 reais pelo uso da plataforma. E seriam desses 5 reais do aplicativo que os 3% referentes à contribuição do entregador que eu falei no item anterior seriam retirados. Outra medida importante da proposta é a definição do direito dos entregadores se reunirem em associações, sindicatos e cooperativas que sejam de preferência de caráter municipal. Em seguida, o outro ponto é que as empresas em qual os entregadores se cadastram deverão estar inscritas no Ministério do Trabalho e Previdência para poder operar. Além disso, elas precisaram ter endereço conhecido, representante legal, capital social ou garantias bancárias compatíveis com a movimentação financeira e com os riscos envolvidos no serviço. Em seguida, o PL 1615 determina medidas obrigatórias para incrementar a transparência das empresas com os entregadores. O projeto do senador Kajuru sugere que as detentoras dos aplicativos elaborem relatórios mensais e individuais nos entregadores, contendo prestação de contas e gastos e outras informações que possam ser do interesse da classe. Além disso, devem ser criados canais de comunicação oficiais por telefone, por onde o entregador possa deixar sugestões, reclamações e informar emergências de segurança ou saúde. Outro ponto muito interessante do projeto de lei trata sobre a segurança no trabalho para os entregadores. O projeto de lei determina que deverão ser oferecidos equipamentos de segurança individual e pagamento de seguro contra acidentes pessoais, coletivos ou individuais em conformidade com a Lei 14.297, que diz o mesmo, só que só tem validade até o fim da emergência de saúde pública do COVID-19. Por fim, haverá punição à operadora da plataforma digital em todos esses casos, caso ela descumpra qualquer uma dessas regras. Bom, esse foi mais um Machina Explica. Espero que você tenha gostado. Não diga o que você achou. Se você está nos acompanhando pelo nosso site, vai estar aparecendo aí na sua tela uma barra de 0 a 10, onde você pode nos avaliar e deixar um comentário. Peço que você faça isso para a gente trazer cada vez mais conteúdos melhores para você. Até a próxima!